Vergonha, vergonha mesmo, a gente tá passando com essa série de denúncias, né, a investigação em relação aos jogadores que estariam facilitando os resultados, forçando cartões e tudo mais pra beneficiar apostadores e ganhar um din-din. Que coisa feia, Bauer, irmão. O Santos comunica oficialmente o afastamento do jogador que está sendo investigado pelo Ministério Público e tem aí, já revelado, se der pra congelar, uma troca de mensagens do Eduardo Bauer, irmão, com o apostador. Mano, me avisa se antes realmente vai dar pra fazer, se não, nem tomo cartão à toa, entende? Essa seria a fala do Bauer, irmão. Mas sabe que os prints foram esclarecedores pra uma turma que confunde um pouco as coisas? Porque a turma sempre fala que é arriscada, é complicada essa quantidade de casas de apostas. Você tá vindo aqui a casa de apostas conversar com o jogador? Exatamente. Não, é como se o Fael quisesse fazer uma aposta, eu procurasse o atleta, o Gão, e pagasse pra ele receber um cartão. Então não tem envolvimento na casa de apostas. Agora é banir o jogador do futebol. Teve um jogador da Copinha, um garoto, garoto, jogando de graça na Copinha, ele recebeu a proposta, ele falou eu tenho caráter, procurou o presidente do clube e falou, olha, eu tô recebendo a proposta aqui pra tomar cartão e tal. O que eu faço? Chamaram a polícia. Agora um cara que tá jogando em time de Série A, que recebe a proposta, que topa fazer isso, eu não posso nem falar a palavra aqui, senão eu posso ser processado. Mas vocês sabem o que que é. E esse cara tem que ser banido do futebol. Deixar só o atleta com vergonha na cara nesse esporte. Aí o apostador responde, fica em paz, irmão. Quem que vai ficar em paz sendo corrupto? Ninguém pode ficar em paz sendo corrupto. Vai dar certo. Não é sempre dar um jeito, disse o apostador. Se puder congelar aqui a conversa, mas tudo bem, vamos seguindo. Aí o Bauman fala um monte de coisa e tal. Aí ele não consegue, segundo as investigações do Ministério Público, mas o Bauman não consegue tomar o cartão. E é cobrado pelo apostador, né? Que M que você fez, mano? Não fez apê do que eu te falei, mano? E tal, não tomou o apê do cartão no primeiro tempo. Aí o Bauman, quando viu que não tinha conseguido cumprir o combinado com o apostador, ele foi lá no final, o juiz apitou o final da partida, ele foi lá e pá. Fez uma lenha e foi expulso. Mas esse na segunda aposta. Na segunda aposta. Exatamente. Aí uma coisa que envolveria 50 mil reais, qualquer um bilhão, trilhão de dólares não vale a dignidade da pessoa. Porque é pouco, quer muito. É o que a gente falou sobre nossa profissão. A gente estava falando sobre o valor do que a gente representa para a torcida. Que receber qualquer valor para mudar uma opinião nossa sobre jogador, sobre clube de líder, qualquer coisa, isso não paga, não tem dinheiro que paga isso. Você tem o carinho do pessoal. Agora, o cara que ganha, quanto que o Bauman ganha? O Bauman não ganha menos de 200. Colocar 150 para 200 ali no Santos. 50 é quanto o cara joga carreira no lixo, mas desculpa, mas isso aqui é falta disso aqui. Por isso que tem que trabalhar essa toma na base. Não é só trabalhar o pé dos meninos da base. Eu falo isso, na base do futebol você tem que trabalhar a cabeça. Pedagogia, psicologia também. O Bauman teria recebido 50 mil de adiantamento. Aí outras apostas seriam feitas, outras ações seriam feitas por ele, envolvendo jogos do Santos com o Botafogo, do Santos com o Havaí, tudo isso ano passado. Léo, fala uma coisa. A punição para esse jogador, para esses jogadores, todos que estão sendo investigados, casos sejam realmente condenados. Banimento do futebol. Não tem, ah, vou ficar três anos, não, não tem como. É para sempre. Nesse caso, não tem como, Léo. Para sempre. Já mostrou que não... Como é que você vai confiar? Como é que você vai confiar? Não tem como você confiar, depois de se confirmar de tudo isso. Ele não vai merecer uma segunda chance daqui a uns anos? Mas como é que você confia num cara desse jogando no seu time? É complicado, é diferente da situação do Wallace. É diferente de uma situação de um Maurício Souza, que foi uma situação opinativa. É diferente. Outro campo. Exato, é outro campo, outra estrutura. A profissão dele, ele manchou. Você prejudica ele, prejudica o clube, para quem você está defendendo. Você prejudica a competição, a legitimidade da competição que você está disputando. Isso é muito complicado. E, gente, nada paga, nada paga uma cabeça encostada no travesseiro e um sono tranquilo. Nada paga você passear de cabeça erguida com a sua família. Nada paga você ter moral, você ter caráter para você conversar com seus filhos olhando no olho. Nada paga o valor do seu caráter e da sua consciência tranquila. Não tem valor para esse tipo de situação. Não tem valor. Já tentaram me comprar várias vezes, mas sobre a situação de apóstolo, porque é questão de opinião aqui no programa. A minha resposta sempre foi essa, assim, olha, você está falando com a pessoa errada. Você está falando com a pessoa errada. Exatamente. Muito bem, gente.